Vocês estão cansados de lutas longas? Então vocês vão ver o combo da China com o Ioros Divino. O combo que eu só estou vendo aqui no Jamiel e a galera meio que está vencendo na rodada 1. É isso mesmo, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenxan, que isso aí é Awakening. Então né, pra gente deixar o vídeo chegar nos 8 minutos, a gente vai ter que contextualizar mais aqui, mostrar mais build, porque realmente a parte das gameplays estão muito rápido, galera. Então não tem muitas gameplays aqui, a galera de WO aqui imitando né, de WO. Então essa aqui é a primeira gameplay e esse aqui é o time que o pessoal está utilizando com o Ioros Divino. E assim, 100% winrate? Ioros com 100% winrate. Venceu aqui a comp mais roubada, que é a comp de Tapinha né, embora é um Tapinha, sei lá né, não tem Shura, ele usou o Shura aqui em outra comp, esse nosso amigo, mas aí a comp vai servir o que? Teremos aqui Iris na Atena, temos aqui desacelerador na China, pra você reduzir a speed dos inimigos na rodada 1 e a China acelera a speed do seu time. Qual que é o objetivo? Você atacar todos antes do inimigo. E ele está enfrentando a build Tapinha, que já temos aqui dois personagens com speed S né. Temos aqui também o Saga Maligno, ele está, olha o Saga Maligno, Saga Sapuri, está de Iris, tá certo? O Lune, ele poderia estar de Iris, mas ele está carregando a Fada aqui, alguém tem que carregar a Fada pra bufar o Shura. O Ioros, ele poderia estar de Iris ou Fada, tanto faz tá? E aí temos o nosso Mita aqui, que está de Céu e Terra. E o objetivo do time é esse, atacar primeiro, destruir o inimigo e olha o time off meta e barato. Que nós temos aqui, temos o Lune, que é um personagem que só precisa ter a skill 2 dele, nível 5. Ah, o Saga Sapuri, ele é razoável, mas aqui a skill dele, 3 né, tem que estar nível 5. A China, né, todo mundo full 5. E a Atena, nada, né, só que despertada aí de preferência. E é isso. Então vamos ver aqui a gameplay e depois vamos mostrar o outro set que eu não conferi ainda com vocês. Então vamos dar aqui... Cara, estou chocado ainda com esse time. Estou chocado com esse time ainda. É muita destruição. Imagina se o Ioros desce triplo turno, galera, pro Shura. Não tem condições. Não daria... Seria injogável o Shura com triplo turno. Então vamos lá, deixa eu colocar a velocidade 2 aqui. Vamos lá, Atena vai, ativa o plano. Todo mundo de Iris, né, é uma build Iris aqui também. Top pra caramba pra você. Ah, tá com os speed, todo mundo parecido. A Iris vai desempatar aí pra vocês. Então a China aqui, ó, é o time vermelho, né, que tá jogando. Então o time todo joga primeiro. Por lá, deu mais um ataque. Eu acho que poderia rolar desse acelerador no... No outro, né, mas enfim. Buffou. Shura táxi por último. E aí já jogou. Aqui, o inimigo, ele tancou. Porque ele tem um Aldebaran Divino. Distribuindo 30% do dano sofrido pra ele. Então vocês podem ver que todo mundo aqui que ficou com menos de 30%. Até menos de 20%. Se não tivesse redutor de dano, né, iria assim, rodada 1. Queimadura finalizou a Sasha. Olha o dano que o Ayoro tá sofrendo. Ele com a barra cheia, ele não tomou quase nenhum dano. Mas o Aldebaran ali pisou bonito, né. Aí o Shura finalizou ali com a queimadura e tal. Acho que foi a queimadura do inimigo que resetou. E foi assim, super rápido, como vocês podem ver, né. Então tem ainda mais gameplays aqui do... Ah, como a gente só viu o time de baixo, tem que só ver a derrota dele. Que build é essa, gente? Querendo ou não, a gente pode falar que o Ayoro tem um time meta. Tem um time meta. Então aqui, quase ninguém jogou também. Como vocês podem ver. Só W.O. Muito W.O. Aqui ninguém jogou de Ayoro, né. Mas o nosso amigo aqui, ele jogou de... O que? Ayoro aqui, ó. No primeiro time. É a mesma build. Como vocês podem ver aqui, é a mesma build. Iris. 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 Lune com fada, né. Cadê aqui? O Lune tá com fada. Ó, esse aqui tá de Puxia, né. Aí, o Luziris e o Shura também de céu e terra. Então vamos conferir como ele destruiu esse outro com... Esse outro aqui, esse que eu não vi. Eu não tinha achado. Esse outro que tem um Albafka, né. Um nerfador de dano. Sendo que o Shura, ele vai atacar. Vai acertar o Albafka e ele vai ser nerfado. Então essa luta aqui deve durar mais. Eu encontrei outra. Esse aqui eu tô procurando de novo. Então essa aqui vai ser inédita pra mim. Porque eu já vi que tem outra comp. Então vamos ter três lutas. E não duas como eu imaginei. Cara, a comp vencendo o Tapinha, galera. A comp tá vencendo o Tapinha. Olha isso. Tô chocado. Todo mundo atacando. E quem diria que a China, né, galera. A China venceram do Javier. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ai, olha o meme, gente. Olha o meme, galera. Não, olha o meme. Não tem condições, véi. Olha o que o meme tá fazendo. Olha o que o meme tá fazendo. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma build ainda, né. Eu não mostrei pra vocês. Ai, véi. Tá muito bom. Tá muito bom esse Ayolos. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Cadê a outra aqui? Ah, essa aqui que eu vi. Então deve ser provavelmente a mesma build. Mas vamos aqui só confirmar, né. O foco aqui é Iris, tá, galera. Obviamente, isso aí vai de acordo com o seu rank. A sua disponibilidade de Dual Speed e tal, né. Até Triple Speed mesmo pra vencer. Aqui o inimigo não usou o Ayolos. Tá mais rápido que build de tapinha, né. Porque a de tapinha são vários turnos aqui. Não, é sete turnos. É sete turnos. Oito ações, né. Duas da Athena e duas do Ayolos. Acabou. E o inimigo nem sequer joga, né. Porque assim... Você tem que ter muita Iris por causa da Sasha e da Artemis. Que tem muita Speed. Então, a China passar na Speed é foda, né. Aí, tá vendo? A China vai... Ela já foca aqui na Artemis, né. E aí você já consegue... Já acelerar os outros com a Speed pendente. Possivelmente aqui você tem que ter uma China Triple Speed, de preferência, pra desempatar. Embora nem todo mundo usa a Artemis Full Speed também, né. Mas tem outros que usa. Então, fez aí a mesma jogada de sempre. Já deu ali. Já finalizou ali. Ele não tem... É, tem o Aldebarão Divino de novo pra reduzir o dano, né. Essa aqui acho que é a mesma build, né. Que eu tava lá. A Artemis jogou. Essa aqui é outra build. Olha, essa aqui é a mesma build. Então, acho que só tem essas duas mesmo aqui. Que eu encontrei aí no... O Aldebarão vai pisar em todo mundo. É, só tem essas duas lutas aqui mesmo. Então, eu tava viajando. Então, galera. É isso que nós temos aí pro Aiolos. O meme. De longe, esse aqui é o melhor time que eu vi do Aiolos, né. Eu já trouxe aí o vídeo do Aiolos DG com o Oneiros. E Aiolos DG com o Choro Divino. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cards. E assim, como nós pudemos ver também, o Aiolos só serviu pra essa build. Então, fica uma build aí exótica pra galera testar. Legal que a gente tem a off meta China aí. Tá? Mas se vocês quiserem ver outra sugestão de build, confere os outros dois vídeos no canal. O do Oneiros e do Chora Divino. Esse aqui é o vídeo do Chora com a nossa China. E assim, é inegável. Ele teve apenas duas lutas, mas as duas lutas venceu. Então, é 100% winrate aqui no Jamiel do Aiolos. Vamos ver, né. Amanhã eu vou dar uma conferida, ver se eles vão trazer time novo. Eu acho que não. Mas só vou acompanhar aí o Aiolos pra ver se ele chega até a final com alguma build. Galera, mas... Foi foda. E eu quero saber se isso surpreendeu vocês ou não. Eu não imaginaria isso. Ele destruindo na rodada 1. E fora que ele combinou muito bem com o Looney, né. Porque ele causa o dano, vai ter o Looney, botando queimadura no Chora em área, né. E ainda vai ter o buff do Looney por duas rodadas, queimadura duas vezes. E também o bônus, o dano que o Aiolos passa para o Chora. Então é muito bônus com o dano extra da queimadura. Eu gostei. Gostei demais. É um time super rápido e super também vulnerável, né. Ou você vence ou você tá meio que ferradinho depois também. Vamos ver como que vai ser também a chegada do Shion Sapuro. Shion Sapuro que tem grande chance de poder alterar esse duplo ataque do Chora, né. Então vai reduzir bastante o dano aí do Chora. Mas se o Chão aparecer aí no Jamial, a gente faz um videozinho dele, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você teve alguma outra inspiração não apresentada nesses três vídeos do Aiolos, deixa aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Vocês estão cansados de... Como é? Tchau.